O Gatinha Linda O Gatinha Linda Eu quero te abraçar Beijar a tua boca e contigo namorar O Gatinha Linda do Porto Maneiro A partir de hoje eu quero ser o seu banqueiro O Gatinha Linda estou amarrado Sei que é por você que eu estou apaixonado O Gatinha Linda do Porto Maneiro A partir de hoje eu quero ser o seu banqueiro O Gatinha Linda estou amarrado Sei que é por você que eu estou apaixonado Então um certo dia do meu lado ela passou Foi quando percebi que foi pra mim que ela olhou Foi um olhar profundo e muito apaixonado O Lindo olha de quem queria dar um recado Passando com as amigas no meu braço ela esbarrou Aí eu percebi que minha chance aumentou Depois de alguns minutos ela fui procurar Para ver o resultado que podia dar E tudo resultou num beijo tão legal É realmente uma gatinha muito especial Em outro palipante ela veio trazer Uma linda carta como um grande dizer Quando li a carta eu não acreditei Nela está vendo que por ti me apaixonei O Gatinha Linda do Porto Maneiro A partir de hoje eu quero ser o seu banqueiro O Gatinha Linda estou amarrado Sei que é por você que eu estou apaixonado O Gatinha Linda do Porto Maneiro A partir de hoje eu quero ser o seu banqueiro O Gatinha Linda estou amarrado Sei que é por você que eu estou apaixonado Acho que isso tudo o destino que traçou Eu me apaixonei por ela, ela por mim se apaixonou A Princesa Linda eu só quero você Não existe outra mulher que faça eu te esquecer Para onde você for me leve no pensamento Sempre se recordando dos nossos bons momentos E para todas as lindas gatas Um beijo e um abraço Apresento mil de mente Sou MC Peraz E para todas as princesas peço que nunca me esqueça Agora eu me apresento Eu sou MC Cabeça É isso aí, princesinha do Porto Maneiro É claro e evidente que eu MC Peraz Quero ser o seu banqueiro É, gatinha linda Estou amarrado Eu sou MC Cabeça Fico com você que eu estou apaixonado Oh, gatinha linda Oh, gatinha linda do Porto Maneiro A partir de hoje eu quero ser o seu banqueiro Oh, gatinha linda estou amarrado Sei que é por você que eu estou apaixonado Oh, gatinha linda do Porto Maneiro A partir de hoje eu quero ser o seu banqueiro Oh, gatinha linda estou amarrado Sei que é por você que eu estou apaixonado